A cerimônia reuniu ex-presidentes, deputados e senadores, ministros, juristas e advogados que colaboraram para a publicação da Constituição Federal em outubro de 1988. O ato foi aberto pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, que destacou a importância da Constituição como marco regulatório da sociedade brasileira. Homenageá-los é uma forma de dizer da importância da Constituição Federal como marco regulatório da sociedade civil brasileira. É necessário celebrá-la, portanto, porque se trata de um importante documento histórico, um projeto de nação, um equilibrado projeto de nação brasileira. Ele defendeu a reforma política como forma de legitimação das eleições. É chegada a hora, portanto, nos 25 anos da Constituição da República, de também homenagearmos a Carta Constitucional, editando uma reforma política em nosso país. Uma reforma política que atualize e aprofunde a democracia. Não uma reforma contra a atividade pública, mas uma reforma política que mantenha na atividade pública tantas mulheres e homens de bem e incorpore tantos outros. Durante os discursos, a Carta Magna, promulgada pelo então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, foi homenageada como símbolo de democracia, liberdade e justiça social no Brasil. A Carta de 1988 resultou de uma longa e reinida luta levada a efeito por homens e mulheres das mais variadas origens e idades que arriscaram a própria vida e liberdade para que nós hoje pudéssemos viver em paz e segurança. O senador José Sarney, o primeiro a jurar a Constituição, lembrou que a lei maior assegurou a tranquilidade institucional do país. Eu acho que nesses 25 anos que hoje nós celebramos, eu acho que nós devemos ressaltar, mais do que a Constituição, o resultado que ela deu ao país. é o período maior da nossa história em que não tivemos nenhum problema institucional com uma Constituição. É a Constituição de 88. Ela assegurou uma tranquilidade institucional capaz de atravessar problemas muito sérios. Atravessou problemas econômicos internacionais, problemas econômicos internos, problemas institucionais como o impeachment que tivemos que votar. E nenhum, durante esses 25 anos, nenhuma prontidão militar, porque o elemento militar desapareceu das instituições, das decisões políticas do Brasil. Esse é o que nós devemos ver, o resultado e a certeza, como ela foi feita e como ela acertou nos seus objetivos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos homenageados da OAB, e que em 1988 era deputado, falou do papel relevante da Constituição em dar um olhar social ao país, além de trazer conquistas aos trabalhadores brasileiros. Este olhar social sobre o país marca profundamente a carta e garante sua atualidade numa época de intensas transformações. Nesse sentido, a Constituição de 88 fez mais do que promover o encontro da sociedade com a nação. Ela foi uma antevisão política e social do século XXI. A mobilização dos trabalhadores proporcionou conquistas como o direito de greve, a liberdade de organização sindical, a jornada de 44 horas semanais, a ampliação da licença maternidade por 120 dias e a licença paternidade. O vice-presidente da República, Michel Temer, também recebeu homenagens. Ele é o responsável pela redação do artigo 133, que garante a indispensabilidade e a inviolabilidade do exercício do advogado para a administração da justiça. Em sua fala, Temer ressaltou a participação dos advogados para a convocação da Constituinte. Os advogados brasileiros foram a força motriz fundamental para que o Brasil viesse a se reconstituir no dia 5 de outubro de 1988. A cerimônia de 25 anos da Constituição Federal homenageou o relator-geral da Assembleia Constituinte, Bernardo Cabral. Ele lembrou que, na época, houve um rumor que a Assembleia seria fechada, que ela não ia adiante e que ela não duraria. Havia o rumor de que ela ia ser fechada, que ela não ia adiante, que ela não duraria se, porventura, fosse promulgada a Constituição mais de seis meses, que ela tornaria o país ingovernado. Ulisses foi para a tribuna e isso nós viemos aqui para escrever uma Constituição, não para ter medo. E no meio da Constituição, porque vocês sabem que o fio condutor filosófico dela todo é homem, começa com o ser humano, como aqui já foi registrado, mas ele fez esta profecia notável, 27 de julho de 1988, poucos meses antes da promulgação. Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. 25 anos decorridos, a sua profecia foi devidamente consolidada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL